Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe, o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços e muitos esclarecimentos aqui na TV, na TV Pública dos Gaúchos. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário ou direito comercial, dúvidas na gestão do seu negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou também pelo nosso WhatsApp, 51-985-946-773. E hoje vamos falar sobre um assunto também que envolve muito essa questão de compra e venda de imóveis, relações de condomínios, sobre direito imobiliário e quem está conosco hoje. É um dos grandes especialistas no tema, doutor Daniel Escalona. Seja muito bem-vindo. Olá, João. Olá, telespectadores da TVE. Mais uma vez, um prazer imenso estar aqui, né, respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Bom, vamos para a nossa primeira pergunta, que é do André, aqui do nosso litoral norte, de Tramandaí. Cumprei o imóvel em Tramandaí, Barra, em Bé, em 1995. Paguei o valor total do contrato, mas não fiz a escritura. O vendedor faleceu e o imóvel foi para inventário. Qual é o risco que eu tenho de perder o imóvel? Tenho todos os comprovantes de pagamento e o contrato de compra e venda, doutor Daniel. Então, sugestão que a gente faz ao nosso telespectador André. André, pegue-se seu contrato de promessa de compra e venda, se ele estiver com firmas reconhecidas e assinado por duas testemunhas, e leve imediatamente ao registro de imóveis. Faça lá a verbação dessa promessa de compra e venda para assegurar o seu direito perante a terceiros. Também faça a sua habilitação neste processo de inventário para acompanhar se este imóvel foi arrolado lá no inventário dessa pessoa falecida e em que condições ele foi arrolado. Se ele foi arrolado lá como bens de terceiro que precisa ser escriturado para você, muito bem. Agora, se ele foi arrolado lá neste inventário como bem a ser herdado pelos filhos ou pelos sucessores do falecido, nesta hipótese você precisará intervir no processo juntando a promessa de compra e venda, o recibo de equitação e habilitar-se para adjudicar este imóvel a você, para que o juiz destine nos autos do inventário a escritura para você, a adjudicação ou a determinação para que o inventariante faça essa escritura em seu nome. Doutor Daniel, e se ele fez um contrato mais simples, pegou a assinatura, não reconhecer o firma, não pegar testemunhas, ele consegue averbar no cartório esse contrato? Não, ele não vai conseguir porque não se tem a clareza quanto a data, a prenotação da realização desse negócio jurídico. Perceba que muitas vezes o reconhecimento de firma num instrumento particular, ele pode parecer uma exigência sem nenhum fundamento, mas neste esmoço... É só para gastar dinheiro no cartório? É só para ir lá, muitas vezes as pessoas dizem para a gente assim, ah, eu vou lá pagar para o tabelhão dizer que eu sou eu mesmo. Bota ali o carimbo dizendo que realmente quem assinou foi o doutor Daniel. Muito bem, pode até parecer insignificante, mas veja que a lei prescreve isso. O documento para ser levado a registro, ele deve estar com as firmas reconhecidas, para que se tenha certeza de que aquele documento foi firmado naquela data e por aquelas pessoas. No reconhecimento do cartório tem a data ali, não é? Exatamente, então assim, daí a importância do reconhecimento de firmas. Sempre que for um documento particular e que seja futuramente necessário uma verbação, um registro perante álbuns imobiliários, então a gente pede sim que se reconheça a firma. Se não tiver o reconhecimento de firma, não vai ser possível levar a registro. Nessa hipótese, terá de se habilitar nos autos do inventário. Muito bem. Temos agora a pergunta do Fernando, aqui da cidade de Canoas. Tem problemas com uma vizinha que toda vez que ligo o aparelho de som vem me incomodar para baixar, mesmo dentro do horário permitido pelo condomínio e com o volume baixo. Solicita sua orientação de como agir nesse caso. Estou sendo privado dos meus direitos. Doutor Daniel. É, a questão do som, muitas vezes, às vezes não é nem o volume, é o tipo de som que o sujeito ouve, desagrada o vizinho, então ele vai lá reclamar porque ele não quer ouvir. Mas a vida em condomínio tem dessas coisas. Então, para isso existem as regulamentações. A Associação Brasileira de Normas Técnicas tem lá a NBR 10.151, que estabelece os limites do volume em áreas residenciais. Então, tem lá o limite de 50 decibéis no horário diurno, aliás, no horário noturno, e 55 decibéis no horário diurno. Então, à noite um pouco menos, durante o dia pode ser um pouquinho mais, mas a limitação é essa. 50 à noite, 55 durante o dia decibéis é o volume máximo que o Fernando pode ouvir a musiquinha dele lá no apartamento. Se está dentro dos 55 decibéis durante o dia, ela pode reclamar e buscar seus direitos, porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ele está amparado, digamos assim, pelas normas reguladoras. Essa convivência em condomínio tem pontos positivos, que tem todo um custo de manutenção compartilhada, que é uma coisa muito boa. Tem lá as piscinas, salão de festa, uma estrutura, acaba sendo um valor pequeno para cada um, mas tem que ter esse saber conviver em condomínio, porque faz parte. E a vida em condomínio requer concessões, porque pode ser muito bom, se a vizinhança se dá bem, pode ser uma experiência muito agradável, mas pode ser também muito desagradável se o conflito for constante. Bom, temos agora a pergunta do José Carlos. Comprei um apartamento e a construtora faliu. Não pagou o financiamento da obra ao banco, que quer me cobrar. Paguei a vista para a construtora. Estou apavorado. Posso perder meu investimento, doutor Daniel? Não, eu quero aqui tranquilizar o José Carlos, tranquilizar o nosso telespectador José Carlos, no sentido de que a lei é muito clara e essa matéria já foi discutida inúmeras vezes. Muitas vezes a construtora inicia a obra com recursos próprios, mas não tem caixa suficiente, ou as vendas não acompanharam a velocidade das obras, os custos das obras, e ela busca o recurso no agente financeiro. A gente cansa de ver lá a obra realizada com recursos do Banrisul, do Bradesco, da Caixa Econômica, etc. Isso implica dizer que a incorporadora, ela, digamos assim, dá em garantia a totalidade das unidades. Então, o João foi lá, comprou, pagou à vista, mas aquela unidade está em garantia do pagamento da obra. Aí a construtora faliu e não pagou o banco. Aí o banco vem e diz, não, mas para aí, eu tenho uma garantia real, eu tenho aqui uma hipoteca. O STJ já pacificou isso, tem uma súmula 308, que determinou que a hipoteca, ela, entre o incorporador e o agente financeiro, não afeta a promessa de compra e venda. Portanto, mesmo que a hipoteca tenha sido firmada depois do contrato, ou seja, ele foi lá, comprou, pagou à vista, não tinha hipoteca. A construtora foi lá e hipotecou depois. Essa hipoteca, em relação a ele, é ineficaz. Isso já está pacificado. Então, ele pode ficar bem tranquilo, não vai perder, não, o seu imóvel. Só tem que comprovar que quitou, de fato, o apartamento. Sempre é uma... Às vezes fica lá uma casinha, de uma planta e tal, e fica lá meses, aquela... Que eles passam, eles nem começaram a fazer nenhum buraco, nenhuma fundação lá, e estamos em obras, está vendendo apartamento. Não vendendo, eles só começam a fazer obras depois de um percentual X de vendas. É, geralmente, os empreendimentos, eles só vão a lançamento quando já tem um fundo de ordem de 25%, 30% das unidades vendidas. Via de regra, para evitar esse tipo de situação, é assim que as incorporadoras operam. Mas acontece com razoável frequência esse tipo de situação. As construtoras iniciam com recurso próprio, não tem caixa suficiente, vão para o banco no meio do caminho, aí os recursos já se tornam mais caros, e muitas vezes o empreendimento não tem aquele sucesso de venda esperado, e aí acabam sucumbindo. Muito bem, temos a pergunta aqui da Daiane, da Zona Sul, daqui do estado, de Pelotas. O condomínio onde moro me colocou na justiça cobrando cotas condominiais que venceram antes de eu comprar o apartamento. Nunca fui devedora. Devo pagar? Posso perder o apartamento por isso? O que eu devo fazer, doutor Daniel? Muito bem, Daiane. Veja, a gente sempre orienta aqui no programa que antes de adquirir o imóvel, busque todas as certidões negativas do imóvel. Se você fez isso, se você antes de assinar a compra buscou junto à administradora do condomínio, ou junto ao condomínio, e obteve lá uma certidão negativa de débito, e os débitos foram aparecendo depois da tua compra, naturalmente tu vai estar resguardada pela isenção. Tem que ter esse documento, essa certidão negativa. Se tiver essa certidão negativa. Agora vamos lá. Você negligenciou, não observou isso, exigiu do comprador só o último comprovante de pagamento de condomínio, e aí comprou o imóvel, transferiu para o seu nome, e depois veio a saber que tinha lá três anos de condomínio atrasado. É uma oportunidade imperdível. Tem que ter rapidinho, tem que vender agora, o valor é 300 mil, estou vendendo por 200, 190 mil, eu só posso me dar à vista agora, e o apartamento é teu. Isso, esse tipo de situação muitas vezes leva ao teu caso aí. Então, nessa hipótese, você sim vai herdar essa dívida, vai ter de pagar, então perceba, se não tiver tido a certidão negativa antes da aquisição, adquiriu o imóvel, obrigação próprio terrem, persegue a coisa, essa execução vai ser transferida para você. Dívida condominal é uma das dívidas que leva à perda da propriedade. Não são todas, mas a dívida condominal, a dívida próprio terrem, aquela que se refere à coisa, ao bem em si, esta leva à perda da propriedade. Então, tem que ter cuidado, vai ter que pagar, Daniela. Então, muito bem, ótimos esclarecimentos até aqui, doutor Daniel, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta, lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muitos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores, aqui na TV, na TV Pública dos Gaúchos. E se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário, ou direito comercial, mande a sua dúvida para nós no nosso e-mail consumidorempauta arroba tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51-985-946-773. E hoje aqui estamos falando sobre direito imobiliário e quem está conosco aqui é um grande especialista no tema, doutor Daniel Escalona, esclarecendo todas as dúvidas dos nossos telespectadores. E a nossa primeira pergunta do bloco é da Mariusa, da cidade de Torres. A minha garagem tem registro separado do apartamento. Estou com dívidas na praça e não tenho como pagar. Posso perder a garagem? Me disseram que sim. Quero saber se eu posso vender a vaga para pagar as minhas dívidas. Não tenho carro. Doutor Daniel. Então, muitas vezes as pessoas pensam ah, é o meu único imóvel e eu então tenho a prerrogativa de não perdê-lo porque é o bem de família. Não é bem assim, dona Mariusa. Então, preste bem atenção com relação a essa sua vaga de garagem. Por quê? Entendo ela uma matrícula separada, ela pode ser considerada como um segundo bem, um segundo imóvel. e, portanto, a jurisprudência tem aceitado a penhora sobre este bem. Então, se já há uma execução dessas dívidas que você fala que existem contra você e o credor arrolar este bem como garantia da execução, a senhora poderá, sim, vir a perder esta vaga de garagem. Está bem? Bem, posso vender? Pode. Enquanto não houver a penhora, enquanto não houver a indisponibilidade, pode, sim, vender este bem para quitar as dívidas. É possível isso. Agora, é preciso atentar que o artigo 1331 do Código Civil foi alterado e a venda da vaga de garagem, ela primeiro deve ser ofertada aos condôminos. Então, ela não pode sair anunciando nas imobiliárias locais a venda daquele box. Então, primeiro, é necessário ofertar esta vaga aos moradores, saber se algum morador do seu prédio tem interesse na aquisição, se a convenção do condomínio não proíbe isso. Só é permitido a venda para estranhos, se estranhos ao condomínio, se a convenção assim dispuser permissão para isso. Caso contrário, primeiro a oferta aos moradores. Aí, não havendo a oferta, aí sim a senhora pode ofertar para terceiros. Preste atenção nesses detalhes. É um detalhe bem importante, porque se ela vender diretamente para uma pessoa fora do condomínio e não ofertou para dentro, pode ser cancelada essa venda. Pode ser anulada. Bom, temos agora a pergunta da Carmen. Adquiriu um imóvel rural cuja rede de energia elétrica passa por dentro dele e através de uma área de mata de preservação e que tem alguns animais tipo bugio. Isso é legal? Tem respaldo da lei tal situação? Posso solicitar que retirem ou realoquem a rede sem me prejudicar ou aos demais usuários? Tenho direito a alguma indenização, aluguel, por ela estar dentro da minha propriedade? Doutor Daniel. Vamos lá. Interessante a pergunta. É uma situação bastante corriqueira e que leva muitas vezes até a uma desvalorização da propriedade quando há esse tipo de imposição pelo poder estatal. A passagem pela tua propriedade, sim, é permitido. Questões ambientais, essa rede, antes de passar, ela precisa do licenciamento ambiental, do órgão ambiental. Então, portanto, se a rede está lá, parte-se do pressuposto de que ele foi autorizado pelo poder público, pelo meio ambiente, a instalação desta rede. Agora, direito à indenização? Sim, tem. Tem direito à indenização. Agora, é preciso esclarecer os limites dessa indenização, os limites desta instituição de servidão, porque nessa hipótese não será uma desapropriação. Não se desapropria a 20 ou 70 metros, 20 ao mínimo, 70 ao máximo da linha de transmissão, largura. Então, não se desapropria a esta área, se institui sobre o bem imóvel uma servidão, uma chamada servidão. Então, não é desapropriação, é uma servidão que é instituída e ela tem, sim, direito à indenização proporcional à avaliação do imóvel. Então, quanto vale o imóvel, quais são as medidas desta servidão imposta pelo poder público, ela terá direito, sim, a essa indenização. Assim como indenização por eventual desvalorização da propriedade, porque a rede corta a propriedade ao meio, uma coisa é uma fazenda com X hectares, outra coisa é uma fazenda com metade disso dividida por uma rede. Então, ela terá direito também à indenização em relação à perda do valor econômico da propriedade. Doutor Daniel, no caso, ela comprou o imóvel e nesse imóvel já tinha essa rede. Então, provavelmente, talvez, essa servidão, essa indenização foi paga talvez ao proprietário anterior. Ela não teria direito novamente a uma... Não, nessa hipótese, não. agora, veja, nenhuma concessionária paga essa indenização ou nenhum órgão estatal paga essa indenização sem registrar na matrícula. Então, lá, certamente, se houve a indenização, se houve o pagamento da indenização, isso está averbado na matrícula. Portanto, quando ela adquiriu, ela já tinha conhecimento. Não pode alegar que desconhecia a situação. Agora, se não consta da matrícula, provavelmente, a rede foi instalada sem a devida desapropriação ou a devida indenização pela instituição da servidão e aí, sim, ela poderá buscar o ressarcimento. Mas, via de regra, quando há indenização, há registro na matrícula, há averbação na matrícula. Muito bem. Temos aqui agora a pergunta do seu Reginaldo. Tenho imóvel e não tenho herdeiros, apenas irmãos com os quais não me relaciono há vários anos. No caso de morrer, para quem vai o meu imóvel? Então, seu Reginaldo, o senhor tem a livre disposição dos seus bens enquanto o senhor for vivo. O senhor pode dirigir-se a um tabelionato e estabelecer lá um testamento determinando para quem que o senhor quer que vá a este imóvel no caso do seu falecimento. Tecnicamente, os imóveis vão para os descendentes, se não houverem para os ascendentes, portanto, seus filhos, como não há, seus pais. Se não estão mais entre nós, há os seus irmãos, chamados colaterais. Então, nesta hipótese, o senhor não querendo que este imóvel seja destinado aos colaterais, aos irmãos, com os quais o senhor disse que não convive há muitos anos, o senhor pode procurar um tabelhão e fazer um testamento deixando este bem para quem o senhor bem determinar. Não tem essa questão de 50% para os irmãos e 50% não tem o meiro. Não, colaterais não são legítimos. Então, aí... Ele pode dar para quem quiser. Pode. Bom, temos agora a pergunta do Roberto da cidade de Caxias do Sul. Tenho dívidas que eram de uma empresa que eu tinha e já fechei. Tenho 13 imóveis. Posso perder os imóveis por conta das dívidas da minha empresa, doutor Daniel? Bem, tecnicamente, as dívidas de uma sociedade não se comunicam com as dívidas, com o patrimônio dos sócios, salvo se essa sociedade fechar de forma irregular, se essa sociedade for decretada falência, mas pode, mesmo não ocorrendo nenhuma das duas hipóteses, o credor executando a empresa e não encontrando bens em nome da empresa para satisfazer o seu crédito, promover um incidente de desconstituição da personalidade jurídica, direcionando esta execução para o senhor e aí o senhor corre risco, sim, de perder os bens. não vai perder naturalmente o bem de família que é o imóvel onde o senhor mora, mas o senhor disse que tem outros bens, esses outros são alcançáveis pela execução, então cuidado. Mas desconstituir essa questão da empresa, tem algum motivo que poderia levar a isso? Porque se a pessoa eu fiz tudo certo, fiz tudo, paguei, me quebrei, como é que pode desconstituir essa questão da empresa e ir para os bens pessoais? Via de regra, ela não vai conseguir, João, aí um bom contador pode orientar o seu Roberto melhor, mas via de regra ele não vai conseguir a baixa dessa empresa se ela não tiver todas as certidões negativas. Então vamos lá, tem protestos, tem ações de execução contra essa empresa, ele não vai conseguir baixar essa empresa e havendo o fechamento irregular dessa sociedade, é um dos motivos pelos quais pode ser proposto o incidente de desconstituição da personalidade jurídica, ele corre risco, é bom atentar, procurar um bom advogado e se orientar sobre o que fazer aí nessas hipóteses. Bom, temos agora a pergunta do Lucas de Bento Gonçalves, aqui da Serra Gaúcha. Tem uma propriedade rural que é muito próxima ao centro da cidade onde moro, frequentemente sou procurado por empresários da noite que querem usar o imóvel para festas, o local é bonito, tenho medo de alugar para esse tipo de gente, que cuidados eu devo tomar, doutor Daniel? Bom, o Lucas, o nosso telespectador, o Lucas, ele usou uma expressão aí que me preocupou, empresários da noite, não é a festa de casamento às três da tarde no sítio, então são possivelmente festas noturnas e aí vem as chamadas festas rave, aquelas coisas que muitas vezes duram a noite inteira e tal e é preciso atentar ali para o que vai ser consumido nessas festas, então cuidar para estabelecer determinadas condições na locação desse espaço, mas claro que o senhor não responde pelo que acontecer diretamente lá em função da festa, mas é sempre um risco esse tipo de atividade, se o senhor tem essa preocupação melhor não locar para esse tipo de empresa. Deve ter até um tipo de autorização da prefeitura também para fazer bombeiros, né? Exatamente, então esses cuidados todos devem ser previstos no contrato de locação exigindo do locatário que apresente esses alvarás e esses licenciamentos todos aí que a municipalidade exige. Doutor Daniel, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos, agradecendo essa qualificada audiência, muito obrigado, até amanhã, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.